Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados necessários no uso de produtos químicos em casa. Saiba quais os mitos e verdades sobre a transfusão de sangue. Direito à gratuidade dos idosos nos transportes públicos é garantido por decreto estadual. Dicas de passeio para quem permanece na cidade de Belém. Nossa Senhora do Carmo é homenageada no Sírio de Benevides. Pipas enfeitam o céu de Belém, mas é preciso ter cuidado na hora de brincar. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os 24 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje é segunda-feira, 14 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa com um alerta. Muita atenção ao usar produtos químicos em casa. Para cuidar da limpeza da casa é preciso ter contato com vários produtos químicos, como água sanitária, ácidos e até soda cáustica. O manuseio destas substâncias requer cuidados para evitar danos à saúde. Um dos principais cuidados que se deve ter ao utilizar os produtos de limpeza é evitar misturá-los. Água sanitária e sabão em pó, por exemplo, no mesmo recipiente, provocam reações químicas que liberam substâncias tóxicas que, se forem inaladas em exagero, podem causar problemas respiratórios. Os produtos de limpeza, eles possuem produtos químicos, substâncias químicas que são tóxicas e, dependendo da concentração, elas vão causar riscos às vias respiratórias, aos olhos e à pele. Pode desencadear processos alérgicos respiratórios. Em alguns casos, como desodorizantes de ar, como bom ar, desentupidores de ralo, eles possuem paradicloro benzeno, que causam problemas no sistema nervoso, no fígado. O armazenamento adequado dos produtos é fundamental para garantir a segurança. Todos os produtos em formato de aerossol têm potencial explosivo se não forem mantidos em locais adequados. Qualquer produto químico de limpeza deve ser mantido longe do calor. Para ter contato, deve-se utilizar luvas e evitar a exposição prolongada. Sempre em sua embalagem de origem e reutilizar qualquer embalagem desse tipo de substância não é recomendado. Ao fazer a compra, é preciso ler com atenção as instruções de uso. Com relação à água sanitária, é muito importante não utilizar em ambientes fechados. Tem um lugar que tenha ventilação. Se o ambiente for fechado, deve-se até utilizar o ventilador. É importante que se leia o rótulo. Lá no rótulo tem, ele é saneante, ele é desinfetante, bactericida. Então, para cada tipo, se ele é alvejante, também funciona como alvejante. Então, para cada modo de usar, tem a instrução do fabricante. Alguns itens são obrigatórios no rótulo dos produtos. Prazo de validade, nome do fabricante e responsável técnico, registro do Ministério da Saúde, e tem dispensado para detergentes e amaciantes. Devem citar no lugar a resolução 336-99 da Anvisa. A finalidade do produto, quantidade, modo de usar, composição química detalhada, ingrediente químico ativo, forma de conservação, advertência para não utilização da embalagem, precauções, classe toxicológica, se houver, que corresponde à classificação que representa o risco potencial para os seres humanos e as instruções sobre o que fazer em caso de acidente. Todas as capitais possuem um centro de informações toxicológicas para o atendimento dos consumidores. Em Belém, fica localizado na rua dos Mundurukus, número 4487, no bairro do Guamá. O telefone para contato é o 3249-6370. Água de coco, refrigerante, sucos e até água mineral ficam com preços acima da inflação. É o que aponta a pesquisa realizada na capital paraense. Tempo seco, clima quente e o período de veraneio contribuem para que o preço das bebidas aumentem neste verão. A pesquisa do Diese, divulgada esta semana, aponta altos valores de diversos tipos de bebida. As latas de refrigerante chegam a custar em média R$ 4,00. A água de coco, que é bastante consumida em praças de Belém, está custando entre R$ 2,50 e R$ 3,00. Os sucos naturais e regionais variam em média entre R$ 2,00 e R$ 4,00, dependendo do seu local de venda. Com o calor intenso deste verão, até a água mineral sofreu reajustes, chegando a custar até R$ 2,00 em alguns pontos de vendas da capital. Segundo o Diese, a tendência é que esse valor duplique em praias e balneários do Estado. O movimento de passageiros no terminal hidroviário do Porto de Belém continua intenso. Segundo dados, diariamente cerca de 3.500 pessoas transitam pelo local. E a estimativa é que até o final do mês, 80 mil usuários passem pelo terminal. Esse número representa o dobro do movimento normal. O horário de funcionamento foi ampliado para a partir das 4 horas da manhã até as 9 horas da noite. Atualmente, embarcações de cinco empresas partem e chegam ao novo terminal, oferecendo os trajetos de ida e volta a Belém-Manaus, Belém-Macapá e Belém-Camará, na ilha do Marajó. O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 24 anos de existência. O documento garante saúde, educação, moradia e punição aos atos infracionais cometidos. Na entrevista de hoje, vamos saber quais os avanços acontecidos nesta área em mais de duas décadas e quais são ainda os maiores obstáculos para a sua atuação. Patrícia Nascimento conversa com Nazaré Sá, diretor estadual do Conselho da Criança e do Adolescente. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos aqui no estúdio com a Nazaré Sá, que é a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 24 anos. Não é isso, Nazaré? Vamos começar explicando o que é esse documento tão importante que é fruto de uma conquista, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que veio decorrente da Constituição de 88, que no seu artigo 227, ela já trazia o dever da família, do Estado, da sociedade de efetivar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. E, a partir daí, a Constituição, em 88, deslanja um movimento envolvendo psicólogos, professores, pais, líderes religiosos, vários profissionais que acreditavam que precisavam deixar mais ratificados esses direitos. Então, em 90, 13 de julho de 90, um presidente que não era nem um pouco, assim, popular, né, Fernando Collor, mas por conta de toda a mobilização social, assinou essa lei que traz o resgate dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, instalando uma nova ordem jurídica, ética e política, onde as crianças e adolescentes são consideradas prioridade absoluta, porque estão numa fase peculiar de desenvolvimento. E, acima de tudo, devem ser sujeitos de direito, de todos os direitos necessários para o pleno desenvolvimento delas. A gente sabe que existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a própria Constituição, outros documentos que garantem os direitos das pessoas, especificamente também das crianças, né, da educação, a saúde, etc. Mas o Estatuto da Criança, como você falou, é fruto da mobilização popular, é fruto de uma conquista e depois da assinatura desse documento, outras conquistas também aconteceram, né, outros avanços também aconteceram. Queria que você falasse um pouco também desse movimento, dessa dinâmica histórica. Na verdade, se instaura uma doutrina jurídica onde se muda totalmente a compreensão do que significa ser criança e adolescente nesse país. O Brasil, ao assinar a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ao promulgar o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz para si a responsabilidade de contribuir com o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, agora, não é mais aquela situação que tinha da doutrina da situação irregular, que só se cuidava dos órfãos, dos abandonados, dos envolvidos em situação de violência. O Estatuto, ele amplia esse olhar no sentido de que devemos cuidar de todas as crianças e adolescentes, desde a gravidez até os 18 anos. E, na verdade, o que se traz com toda essa... é um reordenamento de vários órgãos. Então, se começa a discutir a questão da justiça, né, o papel da justiça, o papel da defensoria pública, do Ministério Público, da polícia, da educação dos professores, das escolas, dos tratamentos de saúde. Quer dizer, a partir daí, se começa a criar patamares fundamentais para o desenvolvimento pleno e sadio e harmonioso. Na verdade, o Estatuto, ele inaugura uma fase de mudança radical de uma doutrina jurídica, que era a doutrina da situação irregular, para uma doutrina da proteção integral, onde crianças e adolescentes são vistas como pessoas em fase peculiar de desenvolvimento. O que fizerem para elas ou não fizerem, traz as consequências logo e posterior. Então, tudo que a gente vê hoje, a gente tem que se perguntar por que está essa situação. Porque não é o Estatuto da Criança e Adolescente que gerou tudo isso aí. Essa onda crescente de violência, algum rompimento de vínculos familiares, não é decorrência do Estatuto da Criança e Adolescente. As pessoas que falam assim é porque desconhecem a lei. Então, na verdade, o artigo 4º do Estatuto da Criança, ele coloca bem claro, basta conhecer esse Estatuto. É dever da família, é dever da sociedade, é dever do poder público, é dever de todos. Asegurar os direitos fundamentais para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Se não estamos assegurando, estamos colhendo os frutos dessa omissão. Tá certo, Nazaré. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que quer participar da nossa entrevista, que gostaria de sugerir temas para as nossas entrevistas aqui no estúdio, que o número para o contato é o 4006-9211. Marcos. E ainda falando sobre crianças e adolescentes, cerca de 20 ocorrências de trabalho infantil foram registradas na ilha do Mosqueiro por técnicos do Centro de Referência Especializado em Assistência Social. A equipe realiza ações preventivas de combate ao crime em pontos considerados estratégicos do Balneário Paraense. O trabalho é coordenado pela Fundação Papa João XXIII em parceria com o Conselho Tutelar e ocorre através de visitas de abordagem para identificar e orientar a população sobre possíveis casos de violação de direitos das crianças. A ação de prevenção e combate ao trabalho infantil também ocorre em Coraci. Os conselheiros e conselhos tutelares realizarão plantons nas unidades e fiscalizações para receber e apurar denúncias. A partir de amanhã, os eleitores que estiverem longe de suas cidades eleitorais poderão se cadastrar para o voto em trânsito nas eleições 2014. O eleitor que estiver fora da sua cidade no dia 5 de outubro, data do primeiro turno das eleições 2014, poderá se cadastrar para o voto em trânsito. A solicitação também deve ser feita caso o eleitor esteja fora de sua cidade natal em um possível segundo turno no dia 26 de outubro. A data para fazer o cadastro vai do dia 15 de julho a 21 de agosto. Para estar apto a votar em trânsito, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral e dizer o local em que estará no dia do pleito. Para fazer o pedido, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto. O cidadão que solicitar o voto em trânsito ficará impedido de votar na sua sessão de origem. E ainda falando sobre eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará já divulgou o nome dos candidatos que disputarão o governo do Estado nas eleições deste ano. Pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, o candidato escolhido ao governo do Pará foi Elton Braga. Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, o escolhido para concorrer nas eleições deste ano foi Hélder Barbalho. O candidato do Partido Verde, PV, será José Carlos Lima. Pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, o escolhido foi Marco Antônio Ramos. Para concorrer pelo Partido Solidariedade e Liberdade, o PSOL, foi escolhido o candidato Marcos Carreira. O último a disputar o cargo de governador é Simão Jatene, candidato do Partido da Social Democrata Brasileira, PSDB, que tenta a reeleição no pleito deste ano. Entre os dias 14 a 26 de julho, a Defensoria Pública do Pará realizará ações de cidadania nas cidades Nhangapi, Magalhães Barata e São João da Ponta, no Nordeste Paraense. A programação inclui emissão de documentos pelo programa Balcão de Direitos. Os principais serviços disponibilizados serão o CPF, o RG, fotografia 3x4, carteira de trabalho e previdência social e atendimento jurídico. Em agosto, o Balcão de Direitos vai realizar o segundo mutirão de cidadania em municípios do Oeste Paraense. O Hemocentro do Pará tem uma média diária de 300 atendimentos da rede hospitalar paraense, composta por cerca de 218 hospitais, mas no mês de julho o número de doadores diminui. Além dos atendimentos de urgência, são muitas as pessoas que necessitam de transfusão de sangue por algum tipo de doença, mas muitos dos potenciais doadores têm preconceito ou medo dos riscos da transfusão. A transfusão sanguínea é a troca ou transferência de sangue. Pode ser necessária para aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, no caso de uma anemia, ou para restaurar o volume sanguíneo do organismo, devido à perda de sangue em um acidente. Também para melhorar a imunidade ou mesmo corrigir distúrbios de coagulação. No Hemopa, são muitas as pessoas que necessitam de sangue. A nossa maior população aqui são de pacientes portadores de hemoglobinopatias, como doença falciforme e talassemia. Essas pessoas têm uma anemia considerada genética, ela é hereditária, então é uma pessoa que tem, durante o seu percurso de doença, a possibilidade de ser, inclusive, politransfundido pela vida inteira. Para a realização da transfusão sanguínea, existe um intenso processo. Normalmente, uma pessoa, para receber uma transfusão de sangue, ela passa por uma avaliação médica, inicialmente, e essa indicação parte desse médico. A partir do momento que existe essa indicação, o médico preenche uma requisição de sangue que precisa ter nome legível, completo, seguir os requisitos técnicos necessários para a liberação. É coletada uma amostra desse paciente. Isso é encaminhado para o centro de distribuição de sangue, onde são feitos os testes. Entre o sangue do paciente e da bolsa, com o sangue do potencial doador. Se der tudo certo, se é liberado e ele transfunde, ou ele recebe essa bolsa de sangue num serviço sob supervisão médica. Doar e receber sangue tem se tornado cada vez mais seguro, mas ainda não está 100%. Existem alguns riscos na hora da transfusão que não podem ser ignorados. Temos algumas situações que nós chamamos de reações transfusionais. Elas podem ser de natureza infecciosa ou não. Das naturezas infecciosas, nós temos a transmissão de doenças transmitidas pelo sangue, que é o caso do HIV, hepatite C, hepatite B. E nós temos as causas não infecciosas, que são reações que podem acontecer, independente da pessoa ter predisposição ou não. São reações alérgicas, reações febris de uma forma geral. Seu Aloysio descobriu-se com hepatite e precisou fazer transfusão de sangue. No começo fizeram um monte de exames, aí detectou uma ecterícia. Aí, continuando o tratamento, aí veio um diagnóstico de, possivelmente, uma hepatite. Aí, como a gente conseguiu, com uma doutora, graças a Deus, nós conseguimos uma consulta com uma doutora muito boa, a doutora Malu. Aí, ela encaminhou a gente aqui para uma hemopa para vir fazer o tratamento. Ela achou que ele deveria tomar esse sangue, aí foi por isso que nós conseguimos chegar aqui. Para evitar os riscos, são muitas as precauções. Quando a gente fala em transmissão, a gente fala de doenças infecciosas. Então, há muito tempo o Ministério da Saúde tem uma parcela muito grande em tentar estruturar os serviços de saúde para reduzir a possibilidade de uma pessoa ser infectada por algum vírus através de uma transfusão. E você acompanha ainda nesta edição Direita, gratuidade dos idosos nos transportes públicos e é garantido por decreto estadual. Dicas de passeio para quem permanece na cidade de Belém em julho. Sírio de Benevides homenageia Nossa Senhora do Carmo. E voltaremos a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de transporte intermunicipal. Durante o mês de julho, aumenta o fluxo de viagens intermunicipais. Mesmo com um movimento intenso, o direito à gratuidade dos idosos é garantido pelo Estatuto do Idoso e por um decreto estadual. De acordo com o decreto estadual nº 3.947 de 2000, 15% dos lugares em cada viagem intermunicipal devem ser reservados à gratuidade, que pode ser preenchida por pessoas com deficiência, policiais civis, militares, bombeiros e carteiros em serviço, crianças menores de 6 anos e maiores de 65. Os militares e carteiros em serviço devem apresentar documentos emitidos pelas suas instituições de origem, comprovando a necessidade da viagem com antecedência de 24 horas. As pessoas com deficiência devem apresentar laudo médico para emissão de carteira. Os idosos devem solicitar o bilhete gratuito com 3 horas de antecedência. Caso haja o descumprimento da concessão da gratuidade, o usuário deve procurar a Arcon. Caso não seja atendido, o Procon deve ser acionado. Com certeza devem ter no terminal rodoviário e fazer a sua reclamação. Quanto? E informar que já esteve por vários dias e não consegue passagens, porque as empresas são obrigadas a informar a Arcon todos os dias os números de gratuidade que é ofertado no transporte. E no caso, quando ele faz essa reclamação, o Narcon faz essa notificação, e se a empresa ainda assim não atendeu, que tipo de penalidade a empresa recebe? A gente recomenda que ele procure o Procon, tentar solucionar esse problema, e o Ministério Público também. Por quê? As empresas têm que sofrer alguma penalidade, porque elas têm que provar que realmente aquelas passagens de gratuidade foram emitidas. Já o Estatuto do Idoso, que é aplicado às viagens interestaduais, garante 10% dos lugares aos idosos. Caso não haja o cumprimento dessa determinação, a ANTT deve ser acionada. Caso haja as denúncias, aí sim vai ser direcionada uma equipe, justamente só para verificação dessa liberação de passagens ou não. O mês de julho não é sinônimo de férias para muita gente, que por algum motivo acaba ficando nas regiões metropolitanas das capitais. Mas nesse período em que Belém fica mais vazia, o que ela oferece a quem permanece na cidade sem viajar. É isso o que você vai saber nesta reportagem. Para muitos, férias é tempo de viagem. Mas para quem precisa ou prefere ficar na cidade, Belém oferece muitas opções de lazer. Quem ficar em Belém terá várias opções. Podemos citar como, por exemplo, você pode visitar os museus, os parques naturalísticos, os teatros, que também vão estar abertos para visitação. Belém tem essas opções de lazer. No centro histórico, o lugar conserva parte da arquitetura colonial. Sobrados, azulejos portugueses nas fachadas, ruas estreitas, becos e calçadas de pedra. O Forte do Castelo, erguido em 1878, no mesmo local onde os portugueses construíram em 1616 o Forte do Presépio, marca a fundação da cidade de Belém. Aqui, uma belíssima vista da Baía do Guajará. Ao lado, o Palácio Antônio Lemos, conhecido como Palacete Azul, inaugurado em 1883. Ele abriga a Prefeitura e o Museu de Arte de Belém. O Palácio Lauro Sodré, inaugurado em 1772, é o antigo Palácio do Governo. Ele abriga o Museu do Estado, com pinturas, esculturas e fotos. Um dos cartões postais da cidade que merece ser visitado é o Teatro da Paz, inaugurado em 1878, em estilo neoclássico, com 1.100 lugares. Ele é um marco do auge do período da economia da borracha no Pará. As igrejas históricas de Belém também são retrato de uma época. A Catedral Metropolitana possui painéis do italiano Domenico de Angelis. É o ponto de partida do Sírio de Nazaré. E por falar em Sírio de Nazaré, o passeio turístico merece uma parada na Basílica Santuário. A beleza do lugar atrai todos os anos milhares de pessoas, principalmente no mês de outubro, quando acontece a maior festa de devoção mariana do mundo. A Basílica de Nazaré foi inaugurada em 1909. É uma reprodução da Basílica de São Paulo, em Roma. A Igreja de Santo Alexandre, de traços barrocos, está à frente da Catedral. A cidade oferece ainda corredores verdes, trilhas naturais em pleno centro urbano. O Parque do Museu Emílio Guelde é local de pesquisa e ciência. No Bosque Rodrigues Alves, uma amostra da Mata Amazônica, com 2.500 árvores. As praças também são alternativas de lazer. A Batista Campos, por exemplo, é uma pracinha simples, do começo do século, com coretos pequenos, lagos, pista de cooper e carrinhos de sorvete. A Praça da República é arborizada e espaçosa, e conta com a feira de artesanato aos domingos. A Estação das Docas, ponto de encontro para quem chega em Belém, é um local que une o natural ao sofisticado. Belém é uma cidade turística. Ao longo do ano recebe inúmeros visitantes. Diversos países, pode ser nacional ou também internacional. O momento que recebe bastante gente é no mês de outubro, relacionado ao sírio de Nazaré, mas ao longo do ano também recebe. E agora, nesse período, também recebe bastante visitantes, atraídos principalmente pela cultura, pelas belezas naturais, pela gastronomia, pelos artesanatos, e por tudo que a cidade tem de melhor oferecer ao visitante. A Estação das Docas Em Santarém, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Cametá, no Pará, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34. E em Coroatá, no Maranhão, o tempo também será ensolarado, mas com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 36 graus. Encerra hoje os descontos no pagamento do IPVA para os veículos com placa final 08 a 38. O licenciamento no Detran será até o dia 12 de setembro. Após esta data, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de descontos nas demais situações. O contribuinte poderá acessar o portal de serviços na internet no item IPVA Antecipação para consultar o valor do imposto e emitir o documento estadual de arrecadação para os pagamentos em cota única ou parcelados. Vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com Nazaré Sá, diretor estadual do Conselho da Criança e Adolescente. Não é isso, Patrícia? A gente volta então a conversar com a Nazaré Sá, que é a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O nosso assunto hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 24 anos. Nazaré, no início, no primeiro bloco, nós falávamos sobre o que é o Estatuto, como ele foi assinado, de que forma ele foi gerado, elaborado. Mas também existem algumas questões que giram em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela falta de conhecimento, na maioria das vezes, como você bem disse. A questão da... Algumas pessoas acreditam que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma relação muito forte com a defesa dos menores infratores ou até mesmo com a defesa da própria infração. Eu queria que você refletisse um pouco sobre essa questão. O grande desafio para todos nós, cidadãos brasileiros, é compreender essa fase de ser criança e ser adolescente. O Estatuto não é, como dizem, a doutrina da impunidade. Na verdade, se a lei não está sendo cumprida, o problema não é do adolescente, não é da criança. Primeiro tem que perguntar por que os adolescentes chegam a praticar crimes, até crianças hoje. Porque a situação de vulnerabilidade a que elas estão expostas é muito forte. Hoje a gente pergunta como é que é a convivência familiar e comunitária das nossas crianças e adolescentes. O que lhes é oferecido para potencializar o desenvolvimento sadio e harmonioso? Nada. Quem pode pagar uma escola de futebol, uma escola de línguas, uma escola de balé, ainda a coloca. Além disso, tem toda uma influência da comunidade, dos valores que são impregnados, do consumismo, da própria mídia descomprometida, que fica incentivando, que faz questão de vender a violência. E os adolescentes estão naquela fase da coragem de se descobrir, de mostrar que é gente. Então chega o tráfico de drogas, assediando com muito mais eficiência do que o vínculo do amor, da paz. Chega a situação da... O que eu poderia dizer assim? Do desrespeito a esse processo de vida deles. Muitas das vezes a gente vê essas crianças sem nenhum limite. E isso não é culpa do estatuto. A família não está sabendo lidar com essas crianças. As crianças mesmo, às vezes, entendem que porque existe o estatuto, elas podem fazer o que bem entendem. E a família não sabe nortear. Então muitos pais não dão limite para os filhos. Desde pequenininho, o menino já se torna uma pessoa que determina o que deve ser feito na casa. Isso não é problema da lei. A lei não diz isso. A lei vai dissecando artigo por artigo, deixando o que cabe à família, o que cabe à escola, como é que deve ser feita a profissionalização. Como as pessoas desconhecem, e nós mesmo que trabalhamos na área de implementação do estatuto, não conseguimos chegar em todos os espaços, aí se joga a culpa na lei. É uma lei mal falada, desconhecida. E até se a gente for hoje fazer uma reflexão, até com vontade de que aconteça grandes mudanças. Porque se diz que a violência toda está provocada por adolescentes, o que é uma grande mentira. A questão da redução da maioridade penal também. A redução da maioridade penal, como se fosse a grande tábua de salvação para acabar com a violência, não é verdade. Na verdade, nós vamos reduzir a violência se nós efetivarmos cursos profissionalizantes, espaço de esporte, cultura e lazer. Se nós conseguirmos ajudar essas famílias a reinventarem, se essas famílias buscarem espaço de vivência, de espiritualidade. Porque hoje, quem é o Deus? É o celular mais caro, é a roupa mais cara. Quer dizer, as pessoas se distanciaram dos patamares de ser humano. As pessoas viraram objetos de consumo. E aí, as crianças vão no mesmo lugar. As famílias, a gente vê, às vezes, duas horas da madrugada, as crianças estão na rua. Os pais dizendo, vai comprar bebida para mim, toma, compra esse cigarro, compra essa bebida. Quer dizer, todos os valores que uma família poderia dar, ela não consegue mais dar para os filhos. E aí, a culpa é de uma lei? Não. Essa lei, ela trouxe a responsabilidade para todos nós de cuidar. Recentemente, foi aprovada a lei do menino Bernardo, que é vulgarmente chamada lei da palmatória. Não quer dizer que você não tenha que dar um limite para o seu filho, que você não tenha que repreender. A lei, ela traz a responsabilidade da violência extrema, da violência que mutila, da violência que ninguém quer. Mas a família tem que assumir a sua responsabilidade de educar essas crianças, dando limites, dizendo isso pode, isso não pode. Hoje em dia, as famílias não fazem mais isso. E aí, as crianças, os adolescentes, estão sendo criados aí sem nenhuma oportunidade de se desenvolver como cidadão. Não tem noção de silêncio, de horário para dormir, de cuidar nas tarefas da casa. Não fazem nada. Quer dizer, totalmente diferente do que é necessário para o ser humano se desenvolver. Então, se cria aí um bando de oportunidades para que essas crianças caiam numa situação de violação de direitos. e a redução da idade penal não vai resolver, porque quem pratica os principais crimes não são os adolescentes. Tá certo, Nazaré. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. O Estatuto da Criança e do Adolescente que completou 24 anos de conquistas e de muitos desafios que ainda estão por vir. Não é, Nazaré? A você de casa que quiser participar conosco aqui das entrevistas sugerindo temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Nazaré Sá. Termina amanhã o prazo para as inscrições de trabalhos para o primeiro Congresso Paraense de Educação Especial que acontecerá de 11 a 13 de setembro deste ano no município de Castanhal. Os trabalhos poderão ser inscritos nas modalidades comunicação oral e oficina tendo como base as orientações e normas de cada modalidade. Profissionais e pesquisadores de pós-graduação, graduação e educação básica poderão se inscrever no evento no período de 16 a 24 de agosto. Mais informações pelo e-mail cpee arroba geira ponto com ponto br. Sírio 2014, neste domingo, o município de Benevides celebrou sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo, com uma bonita procissão que saiu da Praça de São Sebastião rumo à Igreja Matriz. Mais de 3 mil pessoas acompanharam uma festa mariana. Nossa Senhora do Carmo é celebrada no mundo inteiro no dia 16 de julho, mas as comunidades iniciam as festividades em Honra Mãe de Deus dias antes. No município de Benevides, na região metropolitana de Belém, aconteceu no dia 13 uma grande procissão que saiu às 8 horas da Praça São Sebastião e seguiu pelas ruas da cidade até a Igreja Matriz. Pelo caminho, as pessoas homenageavam Nossa Senhora do Carmo com cânticos e orações. Começo com grande alegria, com sol esplêndido, uma festa em toda a cidade. Entramos nas ruas para dizer nunca caminhamos sozinhos, sempre temos uma mãe que camina conosco. É uma riqueza enorme da nossa fé, da nossa convivência com Maria que nos sempre leva a Jesus. Muitas pessoas se fizeram presentes nessa longa caminhada. Agradecendo o nosso filho, agradecendo a Nossa Senhora do Carmo, padroeira do nosso município, são moradores do município de Benevides e estamos muito felizes por mais um ano do Sírio de Nossa Senhora do Carmo em Benevides. Lourenço também aproveitou o domingo de oração para agradecer. Todo ano nós prestamos essa homenagem à Nossa Senhora do Carmo eu, meu filho, minha esposa, minha família toda, graças a Deus. Foram muitos os agradecimentos e pedidos e maiores ainda as homenagens. momento de fé, momento de renovação, de se renovar as esperanças. Nossa Senhora do Carmo representa isso. Tanto que você vê, acompanha na procissão esse mar de gente acompanhando o Sírio, acompanhando esse momento de devoção do povo Benevidense. A gente pede nesse momento que Nossa Senhora do Carmo possa abençoar os lares Benevidenses, abençoar as famílias, abençoar a nossa gestão, abençoar a todos, derramando muitas realizações sobre o povo de Benevides. Nossa Senhora do Carmo que ilumina nossos caminhos e eu só tenho a desejar a todas as famílias aqui de Benevides que Nossa Senhora possa abençoar cada uma delas e iluminar o caminho de cada um, porque hoje em dia a vida não está fácil se a gente não tiver Deus no coração. E a festividade prossegue até o próximo domingo, dia 20, com missa com bênção dos veículos presidida por Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém, às 8 horas da manhã. Às 18h30 do mesmo dia, haverá procissão luminosa, onde os carros saem passeada pelas ruas próximas à capela com a imagem de Nossa Senhora. Começam hoje e irão até quinta-feira as inscrições para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis do edital da UFPA. O processo seletivo selecionará uma entidade para receber os resíduos recicláveis descartados pela instituição e criará cadastro reserva de até três associações e cooperativas. Para se inscrever, as entidades precisam estar formais e serem constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda. A listagem final com as entidades aprovadas será divulgada no dia 8 de agosto. Mais informações pelo telefone 3201-7135. Durante o mês de julho, a criançada sai às ruas para colorir o céu de Belém com vários modelos de pipas. uma brincadeira que atravessa gerações fazendo a diversão de crianças e adultos, mas é preciso ter cuidado para não causar acidentes. Seu Reginaldo trabalha há cerca de 62 anos com a produção de pipas, rabiolas, papagaios e cangulas, como são conhecidos esses artefatos. A arte de armar o papel de seda nas talas de jupati ou de fibra virou a terapia do aposentado. O estoque começa a ser preparado desde o início do ano. Nós somos únicos no mundo que empinamos o papagai e somos nós. Papagai e a cangula não existem. Pode correr o mundo de... Eu mandei para vários países para fazer. Inclusive, fui convidado para trabalhar na França, eu não quis ir. Gabriel produz cerca de 40 carretés de linha por mês. Cada um custa 25 reais. Além de proporcionar uma renda extra, a disputa no ar faz a sua diversão. Gosto de empinar mais pela diversão, de cortar a parápipa no alto. Seu Reginaldo sabe com propriedade que mesmo uma brincadeira divertida que pode ser inofensiva se realizada com cuidado, requer espaço e condições adequadas. Com toda a sua experiência, ele faz recomendações. Tem que ter cuidado para procurar uma área livre para poder botar o papagaio no ar e ter cuidado com a linha também, porque a linha encerada ela corta. Fio elétrico também tem que ter cuidado, porque essa linha encerada ela corta, inclusive esses fios finos que tem pelo subúrbio, ela corta. Os pais devem ser vigilantes para garantir a segurança da garotada. Eu empino, tipo, minha mãe não deixa empinar em horários onde tem muito carro, onde tem muita pessoa. Eu empino na casa da minha avó lá, onde não tem muito fio para engatar uma área livre. Atrapalha, a mãe me briga, só que aí minha mãe bota de cartilho, aí eu estudo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto